Olá amigos, vocês me pediram? Vocês pediram não, aqui você manda, tá? Pois é, você pediu para fazer um creme, um produto para ajudar a combater o melasma, né? Uma dica aí que eu queria te falar é o seguinte, compra amaméres, tá? Uma ervinha que chama amaméres, camomila, faz o chá, coloca na geladeira e faz compressas, bem gelada à noite, um punhado de amaméres, um punhado de camomila, um punhadão mesmo de mão, tá? Num litro de água fervente, deixa levantar a fervura, depois deixa esfriar, vai coar e deixar na geladeira e fazer compressas bem gelada à noite e vai usar esse cremezinho que eu vou te ensinar aí para você passar todos os dias, de preferência até três vezes por dia se der, tá? Se não der, você passa de manhã e à noite, tá? Que vai ajudar muito. Olha, eu tenho aqui um pote com 250 gramas de creme de aloe vera com vitamina E, puro, tá? Vou usar aqui uma colher de sopa de óleo de alecrim, tá? Uma colher de sopa de óleo de alecrim, vou colocar aqui, ó. Uma colher de sopa de óleo de camomila, tem seu óleo essencial, tá, gente? Não vai comprando qualquer óleo, não. E você vai misturar bem isso aqui, ó. Quando ficar bem misturado aqui, ó. Ó, vai ficar nessa textura, olha aqui, a textura que vai ficar, ó. Aí você vai só usar, não precisa colocar na geladeira, ele não estraga, ele ajuda muito. Olha só a textura que fica esse creme. E sabe que esse creme também é ótimo até para rejuvenescimento? É verdade, tá? Além de usar no melasma, também você pode usar na pele aí, que dá um resultado maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.